E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, meia boca toma sustagem, pra você chegar na cabeça do seu pai, saber aonde que ela já pensou, os seus trebs, suas rimas, suas leves, a infirmeza mano que você conquistou, tá na hora legal de seu colho, tô aí pra ver mais um pavela acendendo, só que agora eu vim pagar seu brilho que você acha que só tem você aqui mesmo, fica tranquilo. Eu não tô nem indo, vim pra respeitar, eu vim pra trombar na batalha, avançar sua placa e mostrar que aqui nunca foi seu lugar. Você acha que é tudo isso, mas volta no rio, ela me mandou em parceira porque eu me passa por cima, não é que eu tá esquece as ideias que você acha que é de pederasta, Vai fazer esse mesmo jeito, da minha forma, ela não se arrasta, fala do prato que ele é o puma, ou que eu sou o timão, o Hakuna Matata, porque ela tá dominando a selva, você não é o leão. Eu não sou de grito, sou de improviso, mano, o flow também me falta, mas não faltam as palavras levadas, pra mostrar pra você que não adianta nada, você achar que é o cara, eu amassa sua placa, Tá chegando de uma forma diferente, eu sou cristalheiro, é primeira vez que o terceiro, tá passe o segundo e vira o primeiro. Vou na trecha, mano, acelerando, o corrido é maluco, eu não sou de que vingarista, pegue o ponto, porque se buscar lá eu te pego na curva. Tá achando que é bom demais, agora mesmo você se fudeu, é o gabula que é do coliseu, pista tá chumendo, troca seu pneu. E esse aqui, esse é o bagulho, onde nós fazemos um hip hop, não nessa corrida, sem achar que é o pole, mas fica tranquilo que é o pit stop, nós tamo montando em que acabou, não adianta nem trapacear, pra quem ganhar é só mandar os versos que eu mesmo tenho, nem tem que ultrapassar. Você é suado, cansado e fudido, fica olhando com o olhar de perdido, é agora que você já vai ver que você se fudeu porque trombou comigo. Quente como fogo, frio como gelo, mas eu não entendo, meu mano, eu hei de zelo, mas eu tá maluca, eu vou cabotar na curva, e for cena é na curva que mora seu pesadelo. Você não entendeu, você se fudeu, que eu não tenho medo de ameaça, eu que tô na pista, até o dia que vingarista, pra você me ganhar só se você quiser tua passa, caralho. Eu tô suave, vou continuar nesse grave, o ataque, no som, tô tudo bem, vou acender nessa luz, nem preciso de neon, infelizmente você vai perder, porque agora é disco de vinil, se é um problema na curva, eu sou Ayrton Senna, virei lenda do Brasil, aí você não entendeu, você falou pra trocar meu pneu, gladiador, causou sua dor, essa lança veio do coliseu, realmente eu vou trocar meu pneu, porque eu vi que a pista tá salgada, mas sua postura não é antiaderente, então tá molhada e você derrapada. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu tentei nessa parada, eu canto a grima, eu faço sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima, qual foi magrão, eu sou um cara andarilho, ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho, aê, qual que é o que eu tenho que fazer, qual que é isso, não é R.A.P., você sabe, mas não dá de brincadeira, pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que progressar minha carreira, cada vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o prêmio, faço o meu papel, como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o mel, faço sempre meu papel, em cima dessa batida, mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida, você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queimado na hora, meu março sem ideia, aí depois vocês não entendem, porque alguns mano não botam pra aldeia. Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito, vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é Nito, Nito no Brasil nunca foi da hora, que a mansão não falei sobre a goma, valeu sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, tem de Roma, quem é que é o papo, fica de boa, eu não sei se eles já não putem, vim fazer a vida, vim te virar, o bagulho não é só o YouTube, só que pegou uma visão, meu parceiro, agora eu vim pra arrancar o seu globo, porque cê falou sobre sua carreira, depois que eu matar, cê começa de novo. Vamos beber, escuta, se ele não entende, zé nunca reclama comigo, liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já tem de, vou agora nem pau, esse é seu empenho, chuta com o Néo e vai lá, se pergunta como perder pro magão de dois a sério. Não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro, só quero mais tempo é no peito, é dessa forma que eu não escrevo, só tem por cedo na baixa cabeça, não quero chegar que nem nessa casa, só que eu colo mandando minha rima, se não tem rima, faz favor e faça. Comissais de maluca é uma piada, já começa o primeiro round, pra te encher de pancada, você vai mandar bem quilo de decorada, as outras tem rota, é só rima gaguejada. Eu faço freestyle, no fim das pontas, cê não manja no detalhe, na sua camisa, no tete que tá no chão, o sangue não, é do deck que foi o pavilhão. Você que é uma piada, com essa cara só de lata, cê parece a da tilápia, quando você tem uma batata, enquanto quer zoar, eu sinto tranquilo, você não vai improvisando, tem vontade de pai, aquele inteiro rap, é máximo respeito, a pente é o sangue nascente, onde cê nunca conheceu, porque é vacilão, respeitar a cultura, que é feita em Ribeirão. Eu sou Tomaçu, eu tenho a essência, na primeira oportunidade, me julga a aparência, aí eu falo, não vou desenvolver, aqui é o hip hop, eu sou rap que nem você. E olha que eu falei que eu era essência, quando eu falei que me julga a sua aparência, de volta uma inteligência, muita experiência, vai saber que o jogo é jogado, é o jogo, porque você nasceu zoado! Oii, 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 oii! Oh nossa é esse cara, e já vou pedir ajuda, vem o que nasceu você, até a natureza ajuda, saber que ela, pode te ajudar, porque sem ter mati, hoje inteira vai te amassar. Amassado o que pai? Você tá sendo amassado, Por isso agora que vai sobrar só os hematomas Por isso, você já mostrou que é um zoado Veio com o Mike desligado, três cruzados, foi pra roda O Mike desligado, ele vai ter uma revanche Dera o Mike desligado pra ver se ele tem uma chance Só assim pra você ser, vai bater no de frente e você vai se fuder Você é fraco, é fugido, eu nunca que preciso disso, mano Não necessito de uma chance pra ganhar Você vai mostrar agora e ficou esquisito Te deram o Mike desligado pra nem que sabia ligar Tá vendo o país e a força do freestyle Te bater no canto que caiu até a live Fica procurando aí a sua faixa aí Que tudo que eu mando, mano, é só um detalhe Porque cê viu que agora, mano, leite Você vem e quatro, volta quatro, antes de que eu faço aqui Pra você ir embora tranquilo tomando chute Porque você não vai tá saindo dano, mano, ajude E a rima é só um monte de fuzil Ele quer me falar que ela é de carinho E ela brinde carinho porque minha rima é da hora E ela pega inscência pra quem tá vendo, não é hora E eu tenho diferença Faço verso e eu tenho inscência A PC é o Mike, eu ainda posto o conteúdo Cê não vai te mandar nada, é o zaú do mundo É, é o zaú do mundo vagabundo Na que tá, se acha ruim, cê bota a cara Que não vai ter problema Vai chegar tranquilo e nem você e seus irmãos Que morre tudo de tchulala Isso é a paté que eu ia decidir Neste, se eu não levantar um dia eu vou cair Só que agora eu vou esclarecer Se for pro terceiro, a vergonha é pra você Eles vão decidir Se cê levanta ou se vai cair Mas isso não é papo de MC Eu que decido quando você sair Se decide levantar, cê cai de novo Porque a rima tá com paz E pronto Faça a rima aí, depois eu sou de novo Mas vão ter que decidir É papo a um Porque a dieta é bom, mas E a voz que manda é do povo É mais do povo Eu sei parceiro E cê pode falar de novo Ele tá implorando pra vocês Ficou o terceiro Gente já mais veio Que o ojo do brasileiro Manda aqui, caralho Mandando decorado E barra que mata pregonha Próxima decorada É parado por roubões Aí é complicado Cê não quer amanhã Seu ojo do brasileiro Eu rep, caju e castanha Manda, manda, manda Cê tá ali em casa E mata da hora Meu parceiro Eu curti a pegada Se a vida te der limão Você espreme e joga fora Não faz uma limonada Não fazia com os caras Porque nem pra isso Eles não servem Não tem nem o suco É fruta seca Cê já tá seguindo de verdade Mano, vai ter o fim Breve, arranca sua cabeça Amorão, então fruta Cê sabe Que agora não fiz salinha Não pagou de louco Se a vida der limão Jogue nos olhos Do inimigo Que ele não sabe Da onde vai vir o soco Tô entendendo, letruta Sabe que agora é banca Mano, essa aqui é a disputa MC contra MC Não é banca contra banca Ah, então fica tranquilo Vem com o limão no meu olho Meu parceiro Que eu mostro a verdade Se seu inimigo tá passeio Luta com a sua porta verdadeira E mata sua habilidade Te matando Pois não é MC Pego como fosse uma mosca Com rachite Mandando eu embora Vaza daqui Junta sua banca Porque eu nunca vi Eu nunca vi Mas cê vai ouvir falar Tem mano, meu mano Sabe que a vara Eu já vou mandando Ele tá guerra Tá logo cego Bate na parede E cai convulsionando Aê Cê falou que cê não viu Demorou então Mano que já exala Você tá no meio De um tiro Eu tenho cego Mas não é de bala Eu tiro Eu tenho de fala Não Sem maldade Faz a fileira Que eu vou sair Pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira Pode dar até convulsão Mas meu verso É os primeiros socorros Eu não quero que não se trampar Primeiro que não que minha vida vai salvar Cê tá acabando Tá comulsionando Língua enrolando Tá difícil de escutar Tá difícil de escutar Mas tá fácil de sentir Cê não entendeu Que você é um rabela Você pode dar esperança na ambulância Mas hoje a GTA é a ambulância Que te atropela Cê não entendeu Mano que agora Eu já sigo enfermo A confiança vem de si mesmo Nunca se espera A ajudança do governo Nunca que vai vir do governo Farsa Eu nem espero E eu nem preciso Fico tranquilão E até desespero Cada verso meu É como um corte incisivo Por isso mesmo Mano Cê tem que ver Que o bagulho é muito louco Meu verso que arranca o grito Sabe da GTA Até me desculpa por isso Só que eu tô bem Com o código do sangue infinito Segue infinito Àsников Eu não devo Ei Ei Ele é sai do infinito Mara, calma Pois eu já chego lá de puta Sega infinito Munição infinita Não deu aí 5 minutos Minha bala lá não acaba nunca Tá ligado truta Fale de GTA Sabe que ele é um moleque Pra sair na batalha É o futebol Pra você sair pra eu É código de jetpack Não 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 Obrigado De coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou RimaSoloHD Aqui